E aí turma, tudo certo? Nick aqui. E olha lá. E galera, é o seguinte. Vamos ver o que nós temos aqui. Uma treitinha bem massa, uma corrida, alguma coisa. E é isso aí, vamos lá. Quem tá comigo hoje são os líderes do meu comando, o Daniel e o Cassiano. Dá um oi pro povo. E aí, e aí galera, e aí, e aí, e aí. Ó só, ó só, ó só. E aí, ui. E aí galera, tranquilão. Só com o ouro. Bom, e é isso aí. Vamos lá? Bora. O que que nós temos pra hoje? O que que nós temos pra hoje? Coisas bem fria. Vamos ver uma corridinha aqui. Corridinha? Corridinha da treta aí, bem legal. Vamos lá? Bora. É, mostra, mostra as nossas tentações aqui, cara. Pois é. Como é que é isso aqui, rapaz? Aquele helicópterozinho bem barato, aquele mais barato que a gente tem aqui. Os carrinhos novos da DLC. E aqui do pai, o que que a gente tem do pai aqui? Linda, maravilhosa, as ozones em cima do morro. Sandking aqui do tio, né? É mesmo, ué? Ó, ó. Esse helicóptero aqui que eu uso só pra ir no quintal da minha mansão. Ó, só no quintal da mansão. A corridinha vertical wallride do Trig Rrap. É do comando do CCC, o cara... Vamos lá então, CCC é like. Mesmo comando lá, mesma farinha do meu saco. Farinha do seu saco, hein? Deve ser bom. Ô, louco, bicho. É, esse aqui é o wallride de piruletas. Pirulite? Pirulite. Pirulante? Eu não entendi o que ele falou. E lá vamos nós. E lá vamos. Olha o gordo andando, ó. Ah, vai ser atropelado. Né? Ah... Só de ficar uma corrida. Aciana é roubada, não, não. Aciana é roubada. Ah, sou do nada, mano. Ó, ó, ó. Eita! Ah, não! Errou! O que é isso? Ah, que dislike. Pô, você é burro. Eu restaurei, eu restaurei. Vamos. Fui no meio da vala aqui, que vocês não estão entendendo. Ó, peguei. Tá valendo. Nossa, eu tô no terceiro. É o terceiro puleu, como é que? Vai, videobrio. Caralho. Não estou mais. Pulei duas posições do nada. Então, você é o vento de pulador, então. Ô, não. O piruleto. Ixi, tem uma rampa aqui tenebrada. Nossa, não. Não, não, não. Não, 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 cara. Eu, eu, eu. Por que eu tenho que ficar com o meu filme aí, como eu vi? Por quê? Por quê? Por que é mundo? Olha o nick aqui. Aqui. Mais longe. O que é que? Mecaqui? Não. Caqui? Caqui. Primeiro brito. Caqui é bom, hein? Carciano, se tu apertar o triângulo, cara, tu ganha 100 mil de RC. Tu acredita? Ah, eu tenho level, mano. Não quero upar, não. Não valeu, valeu. Obrigadão mesmo, hein? Ah, eu tô numa corrida tranquila aqui, moleque. Só quero ver o burro. Qual raio? Passei o nick aqui, só um em gravência. Ah, em gravência. Só que eu bati. Esse Osiris aqui é uma delícia, cara. Olha aí, tá ligado. Ah! Tem um pau nele forte na tua frente aí, cara. Tem um burro. Ah, mas eu consegui de primeira. Nossa, consegui de primeira. Ah, que dislike. Caquião, Caquião. É bom que tu morra, cara. Vou morrer não, mano. É uma volta e eu já consegui, cara. Já era. Ah! Ai, que delícia, cara. Daniel Gimber. Morto. Quem mandou? Quem mandou? Percebos, não? Caralho, filho, de primeira aqui, hein? Ah, mentira. Ah, velho. A like. A like. Fazendo a like de uma maneira burra. Ah, não chore, não. Não, não chore mais. Nossa, que bosta. Olha aí. Olha em cima do mapa aí. Te digo em cima do mapa que vai aparecer, ó. Shit. Oh, yeah, bitch. Shit. Shit, você tá arduosido. Que bosta. Mas eu tô... Mas eu tô... Mas eu tô... Não, não, cara. Nica Implante, 100 segundos. Implante. Não. Não, cara. Oh, oh, oh. Eu achei que ia ter mais... Vai. Mais... Avestruz, mas tá de boa. É mesmo, velho? Caralho, feio da cal. Bora sim mesmo, tio. Aqui vai no gás. Você tá doido de ficar aí da porra da cal aqui. Ai, que viagem é essa. Nossa, tu, cê tá louco. Eu tô tentando passar. É, bem que eu vi que um passou aqui. É na raça mesmo, otário. Eita, o que foi isso, cara? Que viagem. O cara te explodiu? O cara te explodiu? É uma soca. Graças a Deus. Uma dádiva dos ninjas. Rapaz, será que não vi? Oh, eu não vou falar nada. Porque eu tô pensando em comentar um negócio aqui. Só que eu sei que se eu falar... Né? Não. Lady Murphy, filho. Só dá merda. Hum, é mesmo? Aí você presta atenção, meu irmão. O cara vai seguindo só aqui no GTA. Ele vai tentando desviar dos carros. Presta atenção que ele segura muito bem. Aí você vai vendo. Olha, ele passa pela polícia. Ele chega na terra. Eita, porra, eu tô batendo. Ele faz... Eita, rapaz, eu vou parar. Aleluia! 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 Que bosta! Rapaz, se eu não fizer de primeira isso aqui... Já era, mano. Tá o caldo aqui, já. Uh! Ai! Meu Deus, meu... Meu carro tá sem carro, velho. Vai, carro. Tá sem... Meu carro tá sem... Meu carro tá sem carro, pô. É, tipo isso. Meu, pô. Ai, ai! Aquela... Aquela partezinha da corrida que o cara vi... Que o carro... Que o carro vira um canoa. Nossa, eu sei. Ah, morri. Rapaz, meu carro tá tão esbagaçado, gente. Não sei nem como é que tá andando. Andando. É mesmo, ué? Andando antes. Que viagem. Ah, o Daniel quer matar o cara lá. Não chega, né? Eu não. Não vai me ligar na minha corrida, né? Eu não acho que me mataram lá, velho. Matar gafo? Tá fofo, que diferente. Ó, ó. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Se liga lá, no cantinho esquerdo, em cima do mapa aí, ó. Isso aqui é life, meu amigo. Isso aqui é life, filho. E o carro nem é... E o carro nem é... Nem é personalizado. Hum! É mesmo! É sim!